A CIDADE NO BRASIL Estava colocando moldes dele A primeira curva vai estar brava A gente vai colocar o que? Checando de carroça toda hora Bom dia galera, estamos listos aí Bom dia meu amigo Compartindo com seus filhos Primo também Vida legal demais para acelerar Vamos aí galera Vamos aí Secai moto expedition Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.